Bem, agora eu quero fazer uma consideração a respeito do porquê tudo começou. Então eu quero falar um pouco sobre as empresas que estão buscando essa nova visão do sistema de gestão de ativos e um pouco das organizações que estão promovendo isso no mundo. As empresas que estão buscando, como eu havia dito para vocês no posto de visão estratégica, são as empresas ativo intensivas. Aquelas onde os ativos físicos são chave para o resultado do negócio. Então são todas aquelas empresas de infraestrutura de um país. As empresas, rodovias, ferrovias, o metrô está incluso, energia, óleo e gás e assim sucessivamente. As empresas de commodity. As empresas agrícolas que têm um grande capital em ativos móveis. As empresas do ramo imobiliário, onde tem todo o ciclo de vida de um empreendimento imobiliário a administrar, que hoje você tem empresas de serviços do tipo real estate, facilities, sistema de gestão, o modelo ISO 55.000 é muito interessante para essas empresas também. Essas empresas, elas estão concentradas muito mais fora do Brasil, que estão buscando a certificação. Eu mostrei alguns certificados. Vocês veem que tem muitas empresas, ou muitas, é modo de dizer, mas a maioria das empresas certificadas, elas estão na Europa, tem empresas na Ásia, tem nos Estados Unidos, e são empresas desse mundo que eu acabei de dizer. E aqui no Brasil, nós temos hoje a ASTT, que é do ramo de energia, no caso geração de energia, que está certificada. Reforço que a certificação é uma cereja do bolo, é um reconhecimento. Porque essas empresas, elas foram buscar os requisitos para agregar mais valor. Vocês viram lá na visão estratégica que eu citei os resultados da ASTT, onde ela demonstrou isso no Simpósio Internacional da Confiabilidade, e eu citei aquilo que o número 1 de investimentos em ativos do metrô de Londres falou sobre a busca da certificação. Então, esse é o foco. Eu gosto muito da definição que o BSA deu para a gestão de ativos, que ele fala que é otimizar o valor dos ativos reduzindo o custo total de propriedade. Pense nessa definição, que é mais uma definição estratégica. Nos nossos programas, eu vou desdobrar das definições estratégicas, através de indicadores para os processos do ciclo de vida, e através de atividades para os processos do ciclo de vida, para a gente enxergar como que a gente pode começar a demonstrar isso. Então, essa era uma ênfase que eu queria dar para essa parte desse tipo de empresas que estão buscando isso. A outra coisa que eu queria falar são sobre as organizações que estão motivando esse processo a acontecer. São organizações que há 20, 30 anos atrás, elas eram associações de manutenção, e hoje se transformaram em associações de manutenção e gestão de ativos, ou simplesmente associações de gestão de ativos. Tem diversas partes do mundo, mas as mais atuantes, como a lista que eu vou mostrar para vocês, são a da Austrália, a própria Associação de Gestão de Ativos, por onde tudo começou, é na Inglaterra, a americana, a francesa, a canadense, e a nossa brasileira também, por essa questão estratégica que nós saímos juntos. Existe o Global Forum, que é uma associação global que reúne todas essas entidades para disseminar e manter alinhada a comunicação e as práticas que estão sendo discutidas no mundo. Então, tem uma estruturação bastante interessante para evoluir esse processo no mundo. É isso aí. Bem, nesse slide, vocês têm aí os principais membros do Global Forum. Estão aqui, né? O Asset Management Council da Austrália, a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, a Abraman Brasil, a European Federation of National Maintenance Societies, Europa, o French Institute of Asset Management and Infrastructure da França, a Gulf Society of Maintenance Professionals da região do Golfo Árabe. Vocês, inclusive, podem ver lá naquelas empresas certificadas que já tem algumas empresas do árabes ali. a Ibero-American Federation of Maintenance da América do Sul, o Institute of Asset Management do Reino Unido, o Plant Engineering and Maintenance Association of Canada, no Canadá, o The Society for Maintenance and Reliability Professionals, dos Estados Unidos, de South African Asset Management Association da África do Sul. Repare que o Global Forum, aqui no canto, soltou um documento chamado o Cenário da Gestão de Ativos, aonde ele mostra todo um frame, toda uma estrutura de gestão de ativos, também muito interessante. É isso aí. Um abraço e até o próximo post. Não esqueça de assinar o amsexcellence.com para receber material exclusivo para assinantes. Comente no post do blog, curta a página do Face, www.facebook.com barra gestão de ativos AMSExcellence. Curta o canal do YouTube, você vai encontrar como gestão de ativos traço AMSExcellence. Comunique a sua rede de relacionamento. Vamos juntos fazer a diferença. Obrigado.